Em patrocínio, hospede-se bem no Santa Bárbara Resort Hotel. Área de lazer com piscina, spa, sauna, salão de jogos com sinuca, campo de futebol, espaço zoo, pomar, jardins com plantas ornamentais e apartamentos completos. Com o melhor café da manhã e almoço. Internet 24 horas. Santa Bárbara Resort Hotel. Um doce de aconchego no ar da natureza. Reservas 34 3831 5252.